Põe minha avó quem falou, meu tuiuti é um buriti Que não vai se quebrar, tens um sonho a cumprir Tons de azul e amarelo a luzir Joga o laço nesse boi, que esse boi é morganqueiro Da cara preta feito povo brasileiro Meu paraíso tem pimenta no tempero Um cheiro nas ondas do mar Carregado de especiarias, iguarias, ervas pra curar Que atravessou o velho mundo, abortou Em novas terras e daqui pra lá, de lá pra cá A imponência de um búfalo veio reinar Avassalador! Avassalador, originário da Índia A benevolência da força rendida Na tranquilidade de um ser Que transborda o poder de um orixá Enfeitado em peças de argila Na terra vendida lá do meu pará Em Marajó tem carimbó pra gente dançar Dessas águas cristalinas Nascia meu boi do mar Em Marajó tem ritual Panto à lua Desde mestre damasceno O acervo popular Isso! Cantadores, escravos, poetas Metaverso de portas abertas Contos que assombram a mente Narrando eloquente Em tempos de adoração Foi minha avó quem falou Meu Tuiuti é um Buriti Que não vai se quebrar Tem sucesso a cumprir Dois de azul e amarelo a luz Joga um laço nesse boi Em esse boi é bom gangueiro Da cara preta feito O povo brasileiro Que não vai se quebrar Ten sucesso a cumprir Dois de azul e amarelo a luz Joga um laço nesse boi Em esse boi é bom gangueiro Da cara preta feito O povo brasileiro Meu paraíso tem pimenta no tempero, um cheiro nas ondas do mar Carregado de especiarias, rivarias, ervas pra curar Que atravessou o velho mundo a porto, em novas terras E daqui pra lá, de lá pra cá, a imponência de um búfalo e um bemal Avaçalado, origina e da Índia, a benevolência da força retida Na tranquilidade de um ser que transborda o poder de um orixá Enfeitado em peças de argila, na terra mentida lá do velho Em Marajó tem caribó pra gente lançar, dessas águas cristalinas Em Marajó tem ritual quanto ao do ar, desde mestre damasceno, o acervo popular Cantadores, escravos, poetas, mega verso de portas abertas Contos que assombram a mente, narrando evoluente Em tempos de adoração, foi minha voz quem falou Meu Cunhuti é um buritinho Que não vai se quebrar, que não vai se quebrar Tens um sonho a cumprir Dois de azul e amarelo a luz Joga o laço nesse boi Que esse boi é mó ganqueiro Na cara preta, feito povo brasileiro Que não vai se quebrar Que não vai se quebrar Tens um sonho a cumprir Dois de azul e amarelo a luz Joga o laço nesse boi Que esse boi é mó ganqueiro Da cara preta, feito povo brasileiro Joga o laço nesse boi Que esse boi é mó ganqueiro Da cara preta, feito povo brasileiro Joga o laço nesse boi Que esse boi é mó ganqueiro Da cara preta, feito povo brasileiro É isso, que beleza Meu paraíso tem pimenta no tempeiro